Estamos no caminho da Veja. Hoje temos um live com o meu companheiro Sérgio Martins, jornalista da Veja Música. E vamos cantar umas modas, falar um pouquinho desses projetos novos, convidar todo mundo aqui. Vou colocar o link pra vocês. Estamos aqui com a senhora Ana, o senhor Sérgio. Oba, tudo bom? Os caras vão fazer uma entrevista agora aqui, a Veja Música. Vamos se divertir muito. Bora cantar umas modas, falar um pouquinho. Coisa boa. Bora. Turma, estamos aqui já. Eu fico do outro lado? Vou ficar do outro lado. Qualquer um, estamos em casa. Estamos aqui, vai começar o nosso live aqui, Veja Música. Bora prozear um pouco. Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música. O convidado de hoje é um protagonista, é um dos protagonistas, e um dos musicais mais deliciosos, mais emocionantes, e mais históricos e escritológicos. que você está falando do texto de Maria de Rosa. Sim. Que, infelizmente, nessa versão está fora. É. Mas você coloca isso de uma maneira engraçada. no rádio, a gente faz aquela brincadeira, é aquela coisa que explica, mas é tão interativo e tão dinâmico. Nossa, diverte muito. A galera curte. Aí vai vindo, né? Meio que... O que você foi lá? Vamos... Bom, eu vou mostrar. A gente conhece muito. O botão meio na frente. A hora que eu vi que você estava ali, eu falei, rapaz do céu, que irresponsabilidade. O Sérgio está aí. Mas eu fiquei... É agora, hein? E aí, quando vai perceber que eu sou o cara certo pra você Acabamos a nossa prosa com o Sérgio. Sempre muito querido. O Sérgio, que é o repórter de música da Veja, ele foi assistir a temporada no ano passado do Bem Sertanejo. Apaixonou, gostou muito. Foi muito legal ver a reação. E por falar em... Nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo, tem Bem Sertanejo Musical aqui em São Paulo. Então, galera de São Paulo, região, todo mundo que quer curtir, que não teve oportunidade de ver ou que já viu e quer ver de novo, no Tom Brasil. Tem duas sessões por dia, sexta, sábado e domingo, hein? Tchau, tchau.